Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal do Dub Brasil Rapaziada, o Dub esqueceu de gravar a introdução desse vídeo, infelizmente Mas eu, o editor lindo, maravilhoso, o Japa que vocês conhecem Tô começando mais um vídeo pra vocês aqui E nesse vídeo vocês vão ver um Silvia S15 Muito, muito foda, muito foda mesmo O carro tá todo montado, todo bonitinho Comenta lá embaixo que motor esse carro tá usando Qual motor vocês acham que esse carro tá usando Não se esqueçam de se inscrever, deixa o like Compartilha o vídeo aí pra geral E ativa o sininho, mano Tamo junto, segura esse intro pesado Você tá louco, passa até um frio com esses rombos de boxe, velho Você tá louco Ai, delícia A gente conseguiu gravar uma McLaren Nardo Grey, velho Como me fala, nem na internet deve ser fácil achar isso Imagina achar isso na rua de São Paulo, irmão Merece like agora? Merece Então, você vai deixar o like agora Eu gravei? Não, foi a câmera E eu avisei pra você gravar Senão você teria perdido o carro E se não tivesse a câmera Amigão, amigão Amigão, amigão, valeu Sabia que isso aí é o único Civic Si Turbo? Único Original de fábrica Caraca Todos Ah, você não fez essa piada Ah, vai, fica pra leitar, vai Puta que pariu Eu vou te deixar aleijado também Opa 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 A bola que passou agora na limusine Você tá curtindo a maior festa do nada O motor aí na limusine Fica Aê, Dub Tipo os garotos Que porra é essa? E aí, cachorro? Suave? Beleza, Dub Beleza Beleza Olha mais O que fica com essa aí? Tá igual eu Não anda nem putendo Ah, não vai andar, caralho Ah, vai demorar, mas vai Tem que ser turbo Com certeza Aspirado é fraco, né? É, não é preta não, caralho Valeu 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 Não raça, viu? Olha lá o E3, olha lá Vai, velho Que carro era esse? Ah, se não era para o que deu, eu não vi É uma Porsche, não é? É uma Porsche Toma o que? Errado, não tá Toma o que? Vamos ver se eu estou na vida Você está se achando É Porsche, agora pergunta qual Porsche Aí, pô, não sei É igual É igual Idêntico Aí, você já viu? Mal de A4 dessa cor Era mal de A5, não era? Não, eu vi o 4 ali Você viu? Eu vi De 4 você veio melhor Eu concordo Você está par Falar lá para você Parece o Jeco também Aquela Aquela folha de Zupit A4 E agora ele vai lá trocar a mecatrônica Tadinho Ah, já aproveita ser o guincho Eu vou sujar já Tadinho Eu vou sujar já Tadinho 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 E aí Barba? E aí Cachorro, tudo certo? Tudo bem? E aí Dub? Tudo bem? Tudo bem? Eu juro pra você, calma, deixa eu te explicar, eu tava pensando que era um Opala, eu jurava que aquilo era um Opala, um bonitão, um Opala, cala a boca, você é um merda, aí a Audi teta começou a acelerar aqui, eu falei, já era filho, vou nem virar pra não passar vergonha, vou continuar filmando o Opala, aí vai, passou o carro do tio do Peter Parker, que levou um tiro, aquele carro, aquele carro velho lá, é frustrante, chega a ser broxante isso, nossa, que vergonha, vou poder me reconciliar, então, vacilão, tava só esperando o melhor momento, ai vacilão, você é um fodão, então? Sou, 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 alguém entendeu a referência aí, mostrar minha cadeira? É, você falou que eu sou fodão, sou? Ah, ladrão, cadeirão, entendi. Opa! Opa! O que é isso? e aí que caras não me decepciona semana muito até pela piada que acabou de fazer que só pode ser piada para o livro próprio parece que eu tô com fome é motor boxe é um corvette meu Deus é um o que o Hank tá fazendo é exatamente a minha reação meu Deus não mas sério não tem o barulho que faz isso é um motor boxe não não que qual que é o que você falou um M antes esse é um M esse é um M é começa com ele vixi velho sei lá Maverick é tipo não dos novos tá ligado que isso não tem no meu tempo não calma é ah eu sei Mercedes eu não vi a marca do carro tudo preto não dava para saber era uma Zera velho meu Deus do céu aqui é uma mazerate nossa nossa tá boa velho eu tô gravando aqui ó lá almoço E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vai filmar o Silvia, você vai filmar isso daqui, velho? É, aqui, comerciais, né? Ah, tá, tá, juro. Aí eu tô fazendo comercial de passa de dente aqui que você passou na sua roda. Ah, tá. Arrasta pro lado e pra cima tá cheio. Super bonito. Fio cogate aqui também, né? É, cogate. Fio dental, tudo, né? Arrasta pra cima, né? Vai, arrasta pra lá agora, vai. Amigão, a Z acessório pra você, pai. Toda linha de colisão pra frente do seu carro, pra lateral do seu carro, pra traseira do seu carro, pra cima do seu carro, tudo tem na Z. Só tá aí o link da descrição do vídeo. Esse M quer dizer de Manco. E aí Agora, vamos lá, pode... Vamos fazer o Moonwalking, Han? Ó, o Han tá me ajudando, bem? Obrigado, viu? Agora me fala, que motor que era esse pelo Honda? Vou te dar três opções. Não. Um 2JZ, um RB ou um SR? Bom, tinha um M na frente ali, então era Manco. Então... É... Hã? É, no intercooler ali tinha um... Ah, velho, desisto. Não, não. Com barada. Não. Quer gravar pra mim? É... Eu te pago o salário dele, eu pago pra você. Que isso? É zoeira, cara. Eu nem pago pra ele, sabe? Ah, então não quero mais não. Pessoal, assim, vou passar no frio aí, meu? Você vê, né, mano? Ah, nós estamos aqui pra gravar carro. Tá certo. E de... Na voa, hein? Da hora, né, mano? Eu tô apaixonado. Parabéns, tá bonito, mano? É, vai. Valeu. Mano, você percebeu que aqui nesse ponto específico a gente grava normalmente, rapaziada. A gente grava a avenida inteira lá pra baixo, do outro lado e outros bairros e tal. Aqui nesse ponto é raro a gente gravar. Mas... O eco que faz aqui por causa dessa parede, mano. O bagulho... O sapo de golfe, mano, o bagulho... Ah, tra! Nos estralos, velho. Dá aquele sustinho, tá fofo. O que é? Um fit que não é batido? Acho que é o primeiro de São Paulo. Se não for, já corrigi. É, não. Já deve ter batido, já deve ter arrumado, né? Opa! 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 E o busco vai patrocar. O caminhão 07 para o busco, eu tenho 420. Nossa! Nossa, viado! Soltou o escapamento, velho! Deu pra ver o escapamento soltando embaixo. Escapou o escapamento. Foi o escape ali das peças. Ele usou, mas... TUTUTU! Tch! 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 Esse é o motor macerati! Motor macerati? Motor macerati? Você não falou que a macerati era motor box? Ah, tá! Ah, mas que deu-deu-deu-me confundi! Tem um novo motor que caiu. Tch! 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 Pá fácil de ver o carro, hein? Se vê, né mano? Cara, é bonito pra caralho essa BMW. Vamos dar um projeto do caralho. Ele não vai conseguir correr pra ir embora. Opa!